Olá amigos do OndasCurtas.blogspot, também do Facebook. Hoje, aqui no nosso blog do OndasCurtas, eu trago mais uma emissão da Onda Curta. Bem-vindos ao programa Antena da Amizade, o momento de contato entre amigos. Na apresentação, Daniel Machava, que antes de tudo desejo a todos uma boa disposição. Nós temos dito que o programa Antena da Amizade é o espaço de contato à distância. Mas desta vez, a situação é outra. Hoje, eu vou ter um contato direto aqui nos estudos da Deutsche Welle, na cidade de Bona, com um ouvinte... Muito bem, nós estamos hoje recebendo uma transmissão oriunda de Portugal, 17.610. Eu vou aproveitar para tentar ouvir aqui alguma coisa do Sri Lanka. 15.000, a gente vai entrar com a frequência aqui. É uma transmissão da Deutsche Welle, a emissora alemã, que transmitia no início do vídeo via Portugal. E agora a gente tenta uma transmissão pelo Sri Lanka. 640. Deu um erro? Gordo ou curto? O que é que é curto, breve? A gente vai tentar aqui, portanto... 15.640. Ela recebe algumas interferências, a transmissão oriunda do Sri Lanka. E agora a gente vai tentar uma transmissão da Inglaterra. É na frequência de 11.795. Vamos lá. Bem, a gente não vai tentar a frequência de 6.150, porque aqui no Brasil nós temos a rádio Record. Um voto, portanto, na emissão via Portugal. Esta é a Deutsche Welle, a voz da Alemanha em ondas curtas. Bem, portanto, estamos aí. Aqui no blog, ondas curtas.blogspot, e também no Facebook, mostrando para todos a Deutsche Welle, em língua portuguesa, em um momento que vivemos uma tensão nas ondas curtas, com o fechamento de algumas emissoras, redução de emissão. A emissora alemã Deutsche Welle mantém, em língua portuguesa, ainda que para a África, emissões em português. Um abraço a todos, desde o Brasil. Um abraço a todos.